O que é isso, por favor? O que é isso, por favor? O que é isso? Não atrapalha Vocês perderam a gente, mas no quarto do Marcelo Nós vamos usar a geladeira de vocês, pode? Pode, pode Guarda aí o pau Eu não sei o pau, mas eu sei o que eles estão em mim E aí